Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da Fraternidade. Treze horas e um minuto. A rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente que o objetivo do programa é atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Temos sempre conosco aqui convidados psicólogos ou psiquiatras para ouvir você, para conversar com você, para dividir com você a sua dor, a sua dificuldade. Não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico, não é essa a ideia, é apenas ouvir você, dividir com você a sua dor. Mas, para isso, você precisa entrar em contato conosco. Estamos aqui esperando o nosso número 3386-1400. A Sheilinha já está aguardando lá a sua ligação. E eu sempre digo aqui, ó, se você não telefonar, a Sheilinha perde o emprego. Então, por favor, telefona para ela não perder o emprego. Senão, ela precisa ganhar o salário dela no final do mês. E também, ela ainda atende pelo WhatsApp, que ela transfere para a gente aqui as ligações do WhatsApp, que é 984-86-7633. Ligue, participe conosco. Estamos também em todas as redes sociais. Já estamos ao vivo pelo Facebook, onde você poderá participar conosco, poderá, eu diria, deverá participar conosco, para conversar, para perguntar, para sugerir, para criticar. Fique à vontade. O importante é que você participe. Nem sempre conseguimos responder a todas as questões. Algumas vão ficar para a semana que vem. As do Facebook, especialmente, como elas ficam gravadas no Facebook. Depois que eu saio daqui, eu vou para casa, eu, assim, na primeira oportunidade, né, claro. Eu respondo a cada um de vocês, eu converso com cada um de vocês. E o nosso convidado, para quem está no Facebook, já nos viu, né, a sua carequinha brilhando aqui, no reflexo aqui da luz, o nosso amigo Sérgio Breves, que veio conversar um pouco conosco, como viver o aqui e agora. Sem aquela ansiedade, sem aquela apreensão. E como é que vai ser se chover? Como é que vai ser se fizer sol? E se fizer frio? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Que tal viver agora? Esse momento. Aí, antes do Sérgio, só lembrando, a cada dia, como disse Jesus, basta os seus problemas. Basta os seus problemas. Então, que tal viver hoje? E como fazer isso, Sérgio? Seja bem-vindo. Um abraço imenso nos corações. A complicação começa... Tem que ter uma complicação, né? Tem, tem que ter uma. Ser humano complicado é pleonagem. É pleonagem, exatamente. A complicação é o seguinte. Dificilmente você presta atenção. Você que eu digo, somos todos nós. Sim, todos nós. Dificilmente nós prestamos atenção no que nós estamos sentindo, fazendo. Às vezes até falando, né? Às vezes até falando. Nesse momento eu estou falando, mexendo nos dedos. Eu tenho que ter consciência disso. A maioria esmagadora do nosso tempo. Ou nós vivemos no passado lamentando o que fizemos ou o que não fizemos. Ou lá no futuro, querendo raciocinar, pensar, controlar o que nós não temos controle. Essa é a grande... Essa é a grande... A grande chave, né? Exatamente. No futuro. E eu perco a grande oportunidade de pensar assim. O que eu estou sentindo aqui agora fisicamente, não é? Eu estou sentado na cadeira, mão aqui na mesa, cotovelo no braço da cadeira. Eu estou sentindo isso? Não. Eu estou, a cabeça voando, só não estou presente. Aquele macaquinho indisciplinado. Exatamente. Aquele macaco bêbado, picado por um escorpião, ensandecido. Só não presta atenção no que eu estou vivendo, fazendo, sentindo nesse momento. A gente acorda de manhã e vai escovar os dentes. Eu estou escovando os dentes, aí estou pensando no café da manhã, no trânsito, no trabalho que eu tenho que apresentar, no serviço. Só não estou prestando atenção... No escovar os dentes. Em que dente eu estou escovando. Aí eu vou tomar café, eu não presto atenção no sabor do café com leite, ou do suco, ou do pãozinho. Eu estou preocupado com a viagem que eu vou fazer, mês que vem, com o trânsito. Eu só não vivo o presente. E os grandes filósofos, você falou do próprio Cristo aí. O grande filósofo, o maior dos filósofos. Os grandes filósofos e o Cristo, eles sempre falaram. Presta atenção agora. É o único momento que você tem para viver. O passado já passou. O futuro... Nem existe. Daqui a dois minutos eu posso ter um infarto aqui no ar e apagar. Quem garante que isso não aconteça? Então, hoje, eu estou dizendo, não é nesse momento. Hoje, em termos de época, de atualidade, nós vivemos muito acelerados pelo que vai acontecer. Eu me lembro de um fato, há uns anos atrás, no consultório apareceu um menino que estava começando o nono ano da escola. Num nível de ansiedade monstruoso. E... Aqui, vou me reservar, não dizer onde, como, quando, não é? Ele estava no nono ano. A ansiedade dele era o mercado de trabalho quando ele se formasse na faculdade. Ele tinha nono ano, três anos de ensino médio, uma faculdade que, no mínimo, são quatro anos, né? Você vai fazer odontologia, quatro anos. Administração, quatro anos. Então, ele tinha, brincando pela frente, oito anos. E o nível de ansiedade dele, monstruoso. Ele não tinha a menor noção do que acontecia com ele. Ele não se sentia, ele não se conhecia, ele não se pensava naquele momento. E nós estamos vendo isso, eu estou usando um exemplo, mas nós estamos vendo isso na sociedade. O grande vazio que é a vida das pessoas, o índice de suicídio infantil e de adolescente, subiu nos últimos cinco anos, 37%. Onde é desse eu estava lendo isso. Isso é muito lamentável, eu estou com um caso desse no consultório. Realmente é muito... E você se sente impotente, agora o que eu faço, né? Porque eu não posso fazer, eu não posso tirar a ansiedade dele, eu não posso, eu não posso. Senão eu entro em ansiedade, né? Eu acabo entrando em ansiedade, porque eu não posso, né? Eu tenho que entender, eu tenho que assumir que eu não posso. E isso é uma grande dificuldade, pelo menos eu imagino, e vejo isso, para as pessoas. Eu não posso. Porque eu tenho que poder, né? É isso. Esse que é o problema, né? Eu sempre brinco assim, quando eu explico isso, né? Se nós fôssemos... Me lembrei de uma música do Javan. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, né? Exatamente. Exatamente isso, né? Eu não tenho. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, é complicado. Se nós fôssemos fazer uma empresa, né? Um organograma de uma empresa pessoal, o presidente ou o dono da empresa é o poder. O vice-presidente imediato, operacional, é o controle. Essas duas coisas trazem um desconforto, uma dor emocional monstruosa no ser humano. Você deve ver isso todo dia no consultório, né? Todo dia no consultório aparecem pessoas sofrendo imensamente por uma questão de descontrole, que é o normal, né? Sim, exatamente. Não ter controle é o normal. A vida é caótica, a natureza é caótica. A natureza o tempo todo nos mostra isso. Gente, olha só, viva o presente, sinta o presente. Uma árvore, ela não tem o controle de fazer as folhas iguais. Você pega uma mangueira, né? Eu morei já numa casa onde tinham quatro mangueiras no quintal. Você pega qualquer mangueira e não tem duas folhas. Naqueles milhões de folhas de uma mangueira, não tem duas folhas iguais. Ou seja, a vida, ela não é organizadinha, arrumadinha, quadradinha. Como gostaríamos, né? Exatamente. Ela é do jeito que tem que ser. Me lembrou um livro, eu gosto muito de livro, então eu vou citar de novo aqui. Um livro do Aguimandino, chamado O Maior Milagre do Mundo. Lá no capítulo 9 desse livro, ele escreveu um memorando de Deus para você. É muito interessante, é um memorando de Deus explicando como é que funcionam as coisas. E Deus vai falando lá as coisas para você, porque é pessoal, é singular, né? E ele vai dizer, nunca existiu alguém igual a você. Desde a existência do planeta nunca existiu ninguém igual a você. Nunca existirá ninguém igual a você. Logo, você é meu filho único. Você está preocupado por quê? Usa essa sabedoria. E o livro é muito bonito, né? Eu estou pegando uma partezinha aqui bem curta. Mas é interessante essa coisa da singularidade. Não existem duas folhas em todas as mangueiras do universo. Iguais? Não existem duas folhas iguais. E nós queremos controlar as coisas. As coisas sejam exatamente como desejamos, como queremos. E o pior é quando a gente quer controlar outra pessoa, né? Que é mais complicado. Do que o via de regra é o que acontece, né? É, exatamente. Nós estamos aqui, eu gostaria que minha esposa fosse de um jeito dentro dos meus moldes. E os quatro filhos que eu tenho dentro dos meus moldes. Dentro daquilo que você acha que é o ideal para ser esposa ou para ser filho. Exatamente. Ainda bem que a Sofia e a Vitória não te escutam, né? Não, elas não escutam. E nem seguem a sua orientação nesse sentido. Porque seria muito chato também, né? Com certeza, claro. Fazer a mesma coisa, torcer pelo mesmo time, gostar da mesma escola de samba, né? Ter os mesmos conceitos dentro do espiritismo. Sim. Seria muito chato essa coisa. Não existe uma forma que caibam duas pessoas. E isso é o grande nó. A nossa proposta de olhar o presente, de viver o agora... Sim, não vamos perder o foco nisso, tá? Tudo que a gente está falando aqui é exatamente para viver o agora. O agora, né? Sem ansiedade. De preferência. Primeiro eu preciso prestar atenção no que está à nossa volta, na coisa mais simples. Por exemplo, daqui a pouco vai terminar o programa aqui. Nós vamos gravar um outro programa, né? Para passar aí mais para frente. E pretendemos ir pegar o carro, ir para casa, depois ir para o Leão Deni, porque hoje é um trabalho de auxílio espiritual, aquele negócio todo. Pretendemos. Eu não sei se o jipe ali vai estar com o pneu furado ou não. Eu não sei se a bateria vai estar descarregada. Eu não sei se levaram o jipe. Pode ser que alguém olhe e falasse, ah, gostei desse jipe. Gostei desse ônibus aqui, eu vou levar. Vou levar. Eu não sei de nada disso. Eu não sei se a ilha está fechada porque teve um acidente ali na saída da ilha, parou a ilha, acabou. Ninguém sai, não vou chegar em casa tão cedo. Não vou para o Leão Deni, não vou para... Ou seja, tanta coisa. E não é olhando a desgraça, não. Sim, é claro. É o dia a dia. As possibilidades. Eu preciso ter possibilidade. Os planos Bs que eu digo, costumam sempre ter plano B, C, até Z você tem que ter plano. Não vai funcionar. Saímos daqui, está tudo parado. E aí, o que vai... Não, disseram que ali na saída da ilha está tudo parado, a ilha parou. Ok. Então vamos aqui em frente comer um salgadinho, não é? Porque é hora de almoço. Vamos para o shopping. Vamos para o shopping, alguma coisa. O descontrole, ele é constante. E nós precisamos observar isso constantemente. Nós já tivemos, assim, muitas pessoas amigas, muitos pacientes que a dor era por não conseguir enxergar o descontrole que é normal. E nós precisamos viver isso, observar isso. E um detalhe. O nosso corpo, porque quem está pensando aqui, quem está em casa pensando, ouvindo, vendo, é o espírito. Sim, claro. Então, eu, espírito, não é meu espírito. Porque quando eu falo assim, meu espírito, eu estou... Já estão tomando posse de alguma coisa. É, eu já estou projetando ele ali. Não sou eu. Eu preciso puxar isso para mim. Eu, espírito, tenho um corpo, não é? Por enquanto, onde eu me relaciono com o mundo físico. Isso precisa ser bem consciente. O que me ajuda a centrar, a sentir o presente, é esse corpo físico. Eu preciso prestar atenção nele. O que é que eu estou sentindo. Inclusive, quando eu entro num processo de emoção. Quando eu me emociono, onde é que está no corpo essa emoção. Porque ela pode estar na perna, não é? Eu levei um susto, fiquei com medo. As pernas tremendo. Se eu olhar, as pernas bamba. Eu posso estar nas mãos, porque as mãos estão tremendo. Eu estou com fome, isso me dá ansiedade. Onde é que está essa ansiedade? Na mão, eu estou sentindo ela tremer. Estou com muita raiva. Aconteceu alguma coisa. Onde é que está essa raiva? Está no rosto, quente, tudo contraído. Quando eu observo isso, isso é técnica. Não estamos falando aqui à toa. Usemos isso. Isso é técnica de se olhar. De estar presente agora. Agora, se eu sinto raiva de alguma coisa e projeto isso o tempo todo, ou para o passado, ou para o futuro, eu perco a grande oportunidade de entender como é que eu estou agora. É se olhar. O que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo o rosto quente e as mandíbulas contraídas. Eu presto atenção nisso. Físico. Só isso. Parece mágica. Mas não é. O Baldeni já olhou ali. Estou olhando o relógio. O Baldeni já está agoniado no futuro. Porque eu estou falando para a Xuxu aqui. No futuro. Não, porque eu estou vendo uma questão aqui que nós falamos da semana passada. Semana passada nós falamos aqui sobre o desafio do envelhecer. Que tem um pouco dessa ansiedade de como vai ser. E aí tem uma questão que ficou aqui na semana passada. Que eu vou até pedir para você conversar com ela. A Thaís Ramos. Ela disse, eu tenho 24 anos e tive três crises de ansiedade. Todas elas, ou em todas elas, eu tenho medo de ficar sozinha na velhice. Ela tem 24. Pois é, 24 anos. Não sei lidar com isso. Por isso, por favor, me ajude. Eu tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo de ficar doente e não ter ninguém ao meu lado. Passa mil pensamentos. Ela frequenta uma casa espírita, enfim, e faz tratamento. Mas com 24 anos. Conversa com a Thaís aí. O que você pode falar com a Thaís? Nós estávamos falando, né? Parece que nós estávamos falando para a Thaís. Thaís, olha só. Nessa situação, já é necessário que você busque uma ajuda profissional. Muito provavelmente. Você tem alguma questão muito ligada à ansiedade, um transtorno de ansiedade. Se você já teve com 24 anos três crises, é porque a coisa precisa ser olhada até num nível medicamentoso. E psiquiatra, antigamente nós pensávamos assim, né? Psiquiatra é médico de maluco. Eu estou usando uma linguagem extremamente chula, né? Mas é como a maioria das pessoas ainda pensam. Nesse momento, Thaís, é necessário que haja um trabalho medicamentoso. Acredito eu. Mas você olha o seguinte, você tem 24 anos. Eu com 24 anos, desde 24 anos, o que já aconteceu na vida... A minha vida deu 360 graus. Muitas vezes. Muitas vezes. Não foi uma vez, não. Foram muitas vezes. E eu estou entrando, estou com 70 anos agora aqui, não estou me sentindo velho. E às vezes até gosto de ficar sozinho, porque é tanta gente junto. Eu estou falando isso para você, Thaís. Porque a hora que você casar, tiver filhos, aí você vai falar assim, meu Deus do céu, como era bom... Como era bom ficar sozinho. Como era bom ficar sozinho de vez em quando. Como era bom dormir. Isso. Mas é necessário, de início, procure uma ajuda profissional até de um médico psiquiatra. Faça uma terapia. E você precisa olhar para você. Você precisa se conhecer. Você precisa se colocar no colo. Porque eu imagino a dor que passa no seu coração. Você com 24 anos, raciocinando daqui a 50. Você vai sofrer 50 anos inutilmente. Quando com 24 anos. A vida está sorrindo para a gente. Eu gostaria de ter 24 anos com a experiência que eu tenho hoje. Mas aí é impossível. Eu com 24 anos, a experiência de ter tido outro casamento, ter quatro filhos, ter vivido tudo que vivi. É impossível. Você vai ter todo um caminho a trilhar. Isso para você e para todo mundo nessa situação. Aquela pessoa que eu lhe falei, falei ainda agora, um menino no nono ano preocupado com o mercado de trabalho daqui a 8. A Thaís está preocupada com o mercado de trabalho daqui a 50, pelo menos. Daqui a 50 é velhice. Velhice hoje é depois de 70. Eu não estou velho ainda não, Thaís. Mesmo com 72. Ainda não estou no círculo velho não. Então, precisamos colocar os pés no chão. Uma excelente ferramenta é olhar para si. Perceber o agora. Perceber o agora. O que é que eu estou sentindo. Nesse momento da vida, eu estou sentindo o cotovelo no braço da cadeira, as mãos aqui sobre o banco, a perna em cima da cadeira. Ou seja, eu só posso prestar atenção no que eu estou sentindo agora. O que aconteceu a meia hora atrás e o que vai acontecer daqui a meia hora para frente, eu não tenho mais controle. O que aconteceu já passou, não volta. Meia hora para frente, eu não sei o que vai ser. Se eu daqui a 10 minutos tenho um infarto e desencarno. Então, não desencarno agora porque o Paulo botou uma musiquinha ali para a gente acabar o primeiro bloco. Deixa para a gente desencarnar depois. O Pablo já está avisando que o tempo terminou. Acabou o tempo. Ok, o Pablo avisou, a gente respeita aqui o tempo do Pablo. Nós vamos voltar em alguns minutos. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Humildade, caridade e amor. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Agora você começa a semana com mais reflexão sobre a doutrina espírita. Toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, vai ao ar aqui na emissora da Fraternidade, o programa Evangelho e Vida. Um programa feito para você que quer saber como aplicar os ensinamentos do Cristo segundo o Espiritismo no seu dia a dia. No dia 7 de abril nós temos mais um encontro marcado no 18º Feirão Pro Casa Maria de Magdala. Vamos nos reunir novamente em prol de uma das casas parceiras da Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Rua Itaguaí, número 173, no Centrinho, no bairro Pepequeno, em Niterói. É no dia 7 de abril, domingo, das 9h da manhã até às 5h da tarde. Mais informações pelo número 26162233. Feirão Pro Casa Maria de Magdala. Um evento para toda a família. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM. 13 horas e 27 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você. E já vimos aqui, tem dezenas de perguntas que, com certeza, já estou lamentando antecipadamente, não vamos conseguir responder a todo mundo. Mas vamos começar aqui, pelo menos, agradecer aos nossos amigos que participam aqui do Facebook. E depois eu, como disse, entro lá e respondo a vocês. Marisa, aqui da Ribeira. Obrigado, Marisa. Um abraço para você. Mas quem aqui, Rita Pimenta, ela tem um netinho que tem seis anos e evitamos prometer qualquer coisa para que ele não fique ansioso. É por aí, Rita. Precisa ser por aí mesmo. João Gabriel também participando conosco, adorando o tema. A ansiedade é aquela fantasia. Uma fantasia que criamos, visto que as coisas nunca acontecem como nós fantasiamos, né, João? É por aí. A Rita Pimenta, falamos dela. Marlene Meusia diz. Obrigado, Marlene. Wanda Soares. Ricardo Antônio Baltazar. Eu gostaria de saber se procede uma informação sobre o Alzheimer. Ele acometeria pessoas que têm um perfil de controladores? Pô, Ricardo, eu não tenho essa informação de que o controlador tem Alzheimer. Eu sei que ele tem muita ansiedade. Isso com toda certeza. Alzheimer não, não sei. Olha, o Alzheimer é uma doença ainda com muito mais dúvidas do que certezas. Nada confirma isso. Ainda, né, nada confirma isso. Perfeito. Um abraço para Rosângela Surrage. Obrigado, Rosângela. Valdênia Verli. Irene Luzio. Glória Trindade. Elenilva Gandolfo. Você tem um nome especial, hein, Elenilva? Os dois nomes especiais. Cristina Santos participando conosco. Maria Luisa dos Santos. Sou extremamente ansiosa. Sei o quanto isto é prejudicial. Até porque estou passando por momentos complicados. O que fazer quando você acha que não consegue trabalhar esta situação? Olha, Maria Luisa. Maria Luisa. Maria Luisa. Maria Luisa, olha só. Quando a gente não consegue trabalhar algo sozinho, nós precisamos de ajuda. Não é isso? Chamos universitários. Chamos universitários. Você vai precisar, dependendo do grau, como nós falamos para Thaís, no primeiro bloco, você vai precisar, se a coisa estiver muito grave, atrapalhando a sua vida, vai precisar de medicação. Vai precisar trabalhar o porquê dessa ansiedade, o porquê desse controle, da necessidade de controle. Que medo é esse? A emoção de medo é a base de todas as nossas emoções. Que medo é esse? Medo de quê? A perda do controle acarreta o quê para você? Isso aí, normalmente, de outras existências. Então, é um trabalho profissional, não tem uma receitinha de bolo, não é? Amarra uma fita vermelha na canela ou um barbante branco virgem. Não é por aí, não é fazendo, como é o nome disso? Simpatia. Simpatia, não é? Que vai se resolver. É todo um trabalho de conscientização. Isso para você e para todo mundo, nesse sentido. E essa questão hoje, com certeza, vai dominar a fala de todo mundo aqui. Então, o que a gente falar para um, falar para todo mundo, naturalmente. Exatamente. Um abraço também para a Arinalda, lá do Jabu, que tem 64 anos, mas é uma pessoa feliz, tranquila, equilibrada. Meus parabéns, Arinalda. Você é muito especial, porque isso não é fácil. Jorge Luiz do Carmo, sempre conosco aqui. Estou ansioso para chegar quarta-feira para ver o programa respondendo aos ouvintes. Oi, Jorge. Assim, pelo amor de Deus, rapaz. Um abraço, Jorge. Discute o programa de agora, não é? Tem um final de semana. Quarta-feira, rapaz, muita coisa. Depois você entra lá e vê de novo. Sônia Nobre, um abraço. Um abraço, Sônia, obrigado. Elisete Castelar. Cláudia Ryan, sempre participando conosco. Meire Brito. Denise Simerman. Valdelânia Verli, Jussara Cordeiro. Mas quem aqui? Rose Gouveia. Lucy Marfurtado. Sandra Carvalho. Gente, desculpa, não dá para falar todo mundo aqui. Depois eu entro no Facebook e começo a conversar com vocês. Tá bom? Quando eu chegar em casa ou na minha primeira oportunidade, eu começo a conversar com vocês. E tem uma amiga aqui, que é a Marta, lá da Pavuna. Ela disse que... Estou ouvindo vocês. Que bom. Nós também queremos ouvir você aqui. Tem um quadro de toque, depressão e pensamentos suicidas. Não sei o porquê, mas sempre soa... Ela sempre tem aspectos mediúnicos que a envolvem. O que é que a gente pode ajudar a Marta, ou falar para a Marta, é para ela procurar, né? Depressão, toque, pensamento suicida. Acho que só isso, Marta, já é um bom pacote, esquecendo o resto que você falou. Olha, Marta. Depressão. A raiz é culpa. Culpa é passado. Não é? Então, quem está... Viva o presente. Viva... Temos que viver o presente. Não é? A culpa leva a lugar nenhum, a não ser coisas ruins, como você mesmo pensou, né? Em pensamentos suicidas. Isso é o niilismo. Ou seja, por que eu penso em suicídio? Porque não tem mais nada. Esse não tenho mais nada, eu junto a culpa do passado com a visão de futuro, que eu estou querendo enxergar algo lá na frente. Ou seja, isso é o típico... O que você está falando é a típica vida de quem, pelo amor de Deus, não estou jogando culpa. Você não precisa mais que alguém passe culpa para você. Você já tem o suficiente. Não é? É o típico exemplo, Marta, de quem não vive absolutamente o aqui e agora, o momento presente. A depressão é raiz, tem raiz na culpa, que é passado. E o toque, transtorno obsessivo compulsivo, tem raiz no futuro, que é a ansiedade. É o controle. O toque é controle. Você vive lá atrás e lá na frente. O grande trabalho que precisa ser feito é você puxar para o agora. Eu, Valdir, a gente roda, mas acaba caindo nesse negócio. No meu lugar. É, não tem jeito. Meditação, gente. Eu sabia que ele ia falar de meditação em algum ponto. Estava esperando. O dia que nós entendermos isso, meditação não é a panaceia do mundo, mas ela nos ajuda imensamente a olharmos para nós. Perfeito. É autoconhecimento. É o autoconhecimento. E do autoconhecimento vem o auto-perdão, o auto-amor, o autocuidado, o autocolo. Meditação. Questão 919 do Livro dos Espíritos, gente. Para os Espíritas isso é fundamental. Essa questão precisa fazer par da nossa vida, do nosso dia a dia. Porque Kardec diz que é a maneira... Kardec não, os Espíritos disseram a Kardec. É a melhor maneira que temos de nos adiantar já nesta vida. Ele não está falando da vida futura. É nesta vida. Então, esse autoconhecimento que o César está falando, ele é fundamental. Sem ele, nós não vamos sair do lugar, com toda certeza. A Marisa Ladini. Terói, ouvindo vocês com muito interesse. Falar de ansiedade é super importante. Hoje, até as crianças sofrem de ansiedade. Com toda certeza. Crianças muito pequenas, no início de infância, já estão ansiosas. Até porque existem umas telinhas aí que são altamente estimulantes para gerar ansiedade. Eu tenho um netinho lá que eu vejo quanto ele fica ansioso quando eu tiro o celular dele. E agora? Eu vou fazer o quê? Ele não tem mais o que fazer se eu não estiver com o celular. E a gente precisa ser inventivo, criativo, tente, invente, faça diferente. Mas precisa, porque senão as crianças vão sofrer ansiedade. A Iracema Olinda, lá de Marechal. Acho muito difícil viver, hoje em dia, numa boa, com tantas coisas ruins acontecendo no mundo. Não tem como não nos envolvermos. Fora os problemas familiares. A Jerusa, ela assinou aqui Jerusa de Cascadura. Aí, Jerusa, não entendi. Um nome aparece de Iracema ou de Jerusa. De qualquer maneira, Iracema é Jerusa. O que você fala para Iracema é Jerusa aqui do... Aí... Viveu os problemas do mundo. Aí eu vou olhar para o aqui e agora, olhando para o Pai. Deus. Uhum. Não é? Eu preciso entender que... Você mesmo falou ainda agora aqui, no início do programa. Ele... Nós somos uma criatura única. Esse Pai não nos abandona. Mas para que eu tenha essa certeza, eu tenho que conhecer. Eu tenho que raciocinar. Eu tenho que prestar atenção, não é? Que não vai permanecer esse estado de coisas. O que é que vai acontecer? Não tenho a menor ideia. Eu não sou Deus. Mas eu tenho certeza que, como tudo muda, e a mutação, a transformação, a impermanência é uma lei divina, isso também vai passar. Eu tenho a história do Chico, né? Que pediu a Emmanuel, um... Que intercedesse na Juta Maria, né? Que intercedesse na Juta Maria, e ela mandou avisar para ele. Isso também passará. Só isso? Não só isso, não. Tudo isso. Porque tudo isso explica todo esse momento que nós estamos passando. Se eu não tiver confiança, se eu não tiver absoluta certeza do amor infinito do Pai por todos nós, eu entro no buraco. As coisas doem? Doem. Somos seres humanos, emocionais. Essa situação, a situação familiar, como ela está dizendo, isso dói. Mas eu tenho absoluta certeza, e eu estou falando de mim agora, eu tenho absoluta certeza que isso vai passar. Ah, o mundo vai ser maravilhoso daqui a 20 anos? Não, daqui a 2000. E eu vou desencarnar daqui a 20. Estou extrapolando, né? Estou extrapolando aqui. Vamos viver 20 anos, aí vai ser muito bom, né? Frente a 2000 é nada. Mas eu vou ter várias encarnações, e durante todo esse processo, eu estou num aprendizado. Todas essas coisas que estão acontecendo, desgraças pessoais, desgraças ambientais, tudo isso é para nos ensinar. Quando uma dor nos atinge, se nós olharmos muito seriamente para ela, nós vamos ver que nós estamos tendo uma excelente oportunidade de aprendizado. Hoje de manhã, aconteceram algumas coisas comigo, eu estou falando pessoalmente, e quando eu parei para pensar, eu vi o que eu estou precisando aprender. O tempo todo é isso. Se nós não tivermos confiança nesse pai, dentro do que nós imaginamos, amantíssimo e bom, soberanamente justo e bom, se eu não tiver confiança nele, eu entro num processo de tristeza, de depressão, de buraco, de não ver saída, de vida vazia. Esse pai, quando eu trago ele para mim, quando eu me sinto mergulhado nele de uma forma que a gente não sabe explicar, eu me sinto seguro, eu tenho absoluta certeza de que tudo isso vai passar. Tudo isso tem jeito. É interessante o que você falou aí. Eu não sei, eu não sou Deus. Mas muita gente gostaria de ser. E sofre por isso. E sofre por isso. Às vezes eu costumo dizer isso com a história. Síndrome de Deus. Exatamente. Porque eu quero controlar o incontrolável. Eu quero fazer o que eu não posso fazer. Então eu quero ter mais poder do que Deus. E me lembrei aqui de um livro chamado Boa Nova. Lá no capítulo 7 desse livro Boa Nova. Eu me fecho para a sua capacidade. É sério mesmo. Eu vi para você ficar falando, eu fico babando. O camarada é um dicionário. Jesus conversando com o Judas Tadeu. E falando, né? Porque o Judas reclamando com Jesus. Mas, meu Senhor, mas por que a gente não acaba com o mal? Juntam os diabos todos. Conversem aqui com eles. Trazem eles todos aqui. A gente conversa todos eles. Aí Jesus fala para ele assim, será que a nossa inteligência é maior do que a de Deus? Jesus! Claro que eu estou usando aqui as minhas palavras. Eu não estou... O texto exato de cabeça. Eu não sei. Eu só sei a ideia. Mas é essa confiança que nós ainda não temos e que precisamos ter. Porque senão, nós vamos para o buraco com toda certeza. Então, um abraço aqui para Iracema ou Jerusa. Iracema e Jerusa. E também um abraço para Isabel lá de Jacarepaguá. Um abraço para todos, para todos nós. Isabel lá de Jacarepaguá. E o Raimundo lá de Niterói. Ele pergunta se você pode dizer um pouco o que é psicopatia. O que é ser um psicopata? Qual é a característica, pelo menos? Se há tratamento, enfim, se há tratamento. Como é o nome dele? Raimundo. Raimundo. Raimundo, olha só. Psicopatia é uma... É um distúrbio onde a pessoa não tem emoção ligada a outra pessoa. Não sente pena, não sente amor. A questão dele é posse. Também não sente raiva. Não sente raiva. Ele mata tranquilamente. Ele mata como respira. assim como se estivesse bebendo água. Ficou na frente dele, atrapalhou a vida dele, ele vai fazer... Isso para qualquer pessoa. Isso. Não tem filho, não tem pai, não tem mãe, isso para qualquer pessoa. Então, é uma ausência, é uma questão da alma, logicamente, uma imensa defesa da alma de não poder sentir emoção. Isso aí, a coisa vem lá de trás. e ele... Só que nem todo psicopata ou sociopata é criminoso. Eu posso também roubar tranquilamente de uma pessoa, posso entrar em corrupção, não vamos entrar aqui nesse terreno, mas por aí, não é? Eu roubo e vejo crianças morrendo nas filas de hospitais, velhinhos não tendo remédio e não sinto absolutamente nada, não é? Posso fazer isso tranquilamente. Isso é a sociopatia ou a psicopatia. Raimundo, é claro que isso aí é um assunto que a gente podia fazer, que falar aqui cinco horas seguidas sobre isso aí e não ia esgotar o tema. Isso é só uma ideia. Ele não tem emoções. Ele tem um objetivo, eu quero, sei lá, atravessar essa porta aqui. Ele vai arrebentar a porta, não interessa se tem alguém lá na frente lá atrás da porta. Então, essa é só uma ideia para a gente ampassar. É. Um abraço para Leontina lá de Inhauma. Obrigado, Leontina. Maria Marlene. De onde é Maria Marlene? Ela não falou aqui? Da Taquara. Maria Marlene, mas também assinou Darlene. Vocês estão me confundindo todo hoje, né? O nome aparece aqui, e vocês assinam outro, aí eu não sei com quem é que eu estou falando. Maria Marlene. Então, você falou tudo agora. Parece que estamos no automático. E o celular, atualmente, é um problema, né? Porque a gente perde o nosso foco, até, de vida em função do celular. Eu deixo de viver. Um dia desse, estava vendo um show até pela televisão. E é muito importante. É uma banda importante que eu gosto e tal. e não tinha ninguém vendo o show. Estava todo mundo fotografando e filmando. Meu Deus do céu. E o show? As pessoas foram para lá, não tem ninguém olhando os artistas, todo mundo gravando e perdendo a essência de viver no show. Exatamente. E pior de tudo, né, Darlene? Nunca mais a gente vai olhar aquilo, né? Aquele filminho que a gente fez ali, você pode até botar na rede social, mas você botou ali dez segundos, nunca mais você vai olhar aquilo. Daqui a pouco aquilo acabou, passou, e você já está ávido por outro. E de outro e outro. Exatamente. É o consumismo, é o consumismo. É, desenfreado. Consumismo do tempo, inclusive. Exatamente. Ah, mas quem aqui não falou o nome? Deixa eu ver se eu vejo o nome aqui, Vista Alegre, é, ela não falou o nome aqui, final 3491. O, amiga, o amigo, não sei, passa um e-mail para ouvindo você, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br, tá? É o e-mail do programa aqui. E depois eu mando uma relação, eu tenho uma relação de amigos, terapeutas, espíritas, enfim, depois eu mando essa relação para você, e aí você escolhe umas próximas aí, mais próximas da sua casa, ou do seu local de trabalho, tá bom? Um grande abraço. A Lígia, lá do Meia, começou meu programa para dileto. Pô, que bom, Lígia! E como é bom estar com vocês. Perdi, perdi nessa segunda-feira, a essa, não, não sei, perdi meu, ah, perdi o meu programa nessa segunda-feira, essa rádio, tem me ajudado muito, eu não sei o que ela perdeu aqui, que não está aparecendo aqui, mas ela teve uma perda e a rádio está ajudando muito. Lígia, é para isso que a gente está aqui, é para exatamente confortar, consolar, eu costumo dizer que a rádio Rio de Janeiro é um oásis num grande deserto, eu já tive essa sensação de andar num deserto e ver um oásis, é um refresco, você anda quilômetros, quilômetros, quilômetros de areia e encontra um espaço verde com flores, com árvores, é uma coisa fantástica e é o que nós nos propomos aqui, a ser um oásis para os sedentos aí do deserto. Por isso, Lígia, temos feito essa campanha tão intensa aí do Clube da Fraternidade, porque nós só estamos no ar agora porque tem amigos que estão colaborando com o Clube da Fraternidade e nós estamos podendo pagar o salário do Pablo, senão o Pablo não estaria ele botando o programa no nosso no ar, e a Cheilinha não estaria lá atendendo o seu telefone. É por isso que nós pedimos a vocês, insistimos para que vocês nos ajudem a mantermos esse oásis. Todos aqui somos voluntários, pelo menos os apresentadores, eu, o Sérgio e todos que vêm aqui somos voluntários, mas temos funcionários e precisamos dessa participação de vocês. E ouvir isso, de que a rádio ajudou, de que a rádio é um bálsamo, como a gente escuta isso todo dia, é muito bom porque esse é o nosso objetivo, ser um bálsamo. Não vamos trabalhar, não vamos fazer terapia aqui, como diz, mas vamos conversar para diminuir a sua dor, a sua angústia, tá bom? a ansiedade, a ansiedade, exatamente. Vamos tentar viver o agora. Como diz a Cristina Brito aqui, que é a nossa gestaltista que vem aqui, vamos viver o aqui e agora. O gestalt é uma abordagem da psicologia para quem não está muito familiarizado com a palavra. Mas quem aqui, olá, boa tarde a todos. Na escuta do programa, sou Gilberto de Madureira mandando um abraço para o amigo Sérgio Breves. Grande amigão. Grande Sérgio. Quase filho, quase filho. Gilberto de Madureira. Um abraço, Gilberto. Gilberto e na rosa também. A mãe dele. A Carla, boa tarde amigos, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Você tem toda a razão, Carla, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Mas nós não controlamos nada. Alguém ainda tem dúvida disso? Alguém tem, Carla? Tem. Tem muita gente que tem dúvida. Muita gente quer controlar o incontrolável. E como lembrou o Sérgio aqui, principalmente controlar o outro. Quando eu quero controlar minha cadelinha, eu até consigo, né? Eu mando, ela para. Até que quando eu saio, eu viro as costas, ela sai. Mas naquele momento eu controlo. Mas controlar o outro, outro ser humano, um ser pensante, um ser que tem emoção, é muito complicado e nós insistimos nisso. Tá bom? O Gilberto aparecendo aqui de novo, o Rafael, mandando aqui também pelo telefone fixo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, ele que tá cercando aqui de todos os lados pra mandar um abraço pro Sérgio. O Marcelo, estamos fechando aqui, não sei se eu vou conseguir. O Marcelo lá da Praça Seca, sou espírita, minha mulher e meus filhos são evangélicos. Quando volto do centro espírita, minha mulher é sempre chateada. Ela me diz que eu carrego muita carga negativa quando volto do centro. Eu suspeito que possa ter algum espírito obsessor querendo desarmonizar o nosso lar. Então eu procuro me dirigir ao obsessor tentando mostrar as boas atividades que são desenvolvidas no centro espírita. e que também não podemos desarmonizar a nossa casa por causa da diferença, de crenças. Estão agindo certo? O Marcelo, rapidamente aqui, mais ou menos, né? Porque se conversar com o obsessor, ele não sabe? Se ele vai no centro espírita pra te atrapalhar, ele tá ouvindo lá, a gente sabe o que tá acontecendo lá. Que tal conversar com a esposa, né? Sim, sim. Que tal apresentar o programa pra esposa, mostrar pra esposa o que é que você faz lá, levá-la pra ela ver. Ela não precisa ser espírita, obviamente, ela não precisa ser, mas levá-la pra mostrar o que é que se faz lá. E aí, Marcelo, eu posso te falar isso muito, né, de cadeira até, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, a minha família é toda evangélica. Irmã, mãe, primo, sobrinho, cunhado, todo mundo é evangélico. Tem cunhado, pastores, então, e a gente se dá bem. A gente chega lá, ok, nosso Deus é o mesmo, então a gente vai falar, vamos falar como diz Kardec lá no Evangelho? A parte moral do Cristo, independe de religião, né, se ele vai falar que fez milagre, fez milagre, andou nas águas, andou nas águas, isso não é problema, mas que ele consolou, que ele curou, isso não tenhamos nenhuma dúvida, e isso vale pra todas as religiões. Então, ao invés de brigar com a religião, ou brigar com a esposa, não brinca com ninguém não, quanto mais fácil, quanto mais, né, tranquilo, melhor. Eu costumo brincar, Marcelo, até no consultório, às vezes eu falo pras pessoas, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz, abre mão da razão, tá certo, você tá certo assim, lá só tem coisa do diabo, mas tudo bem, eu vou lá assim mesmo, tranquilo, não vou perturbar ninguém, é mais fácil, você não tem que brigar com ninguém, não tem que explicar nada pra ninguém. É Marcelo o nome dele? Marcelo, olha pra você. Marcelo, olha só, tem uma coisa fundamental, numa situação dessa, beijo e abraço. Vamos chegar em casa, se a esposa tiver de bico, dá um beijo nela, não é? Dá um abraço, o toque físico, não é? A aproximação, a nossa criança interna, precisa disso. quem tá aborrecido ali na hora, não é ela, aquela esposa, é a criancinha dela, que foi contrariada, não é? Entenda isso, dá um beijo, um abraço, até pode o obsessor estar presente, mas ele só tá presente, porque a gente dá chance. Tem um plugue lá, que ele se conecta. então, antes de conversar com o obsessor, converse com ela, dê um beijo nela, um abraço, entenda a dificuldade de cada um e ela é do jeito que ela é e você não vai conseguir enquadrá-la e ela também não vai conseguir enquadrar você na forma dela, não é? Cada um é cada um e mostra pra ela a necessidade de viver em harmonia, é muito mais gostoso. E antes de falar com ela, Marcelo, fala com você mesmo, conversa um pouquinho com você pra saber como é que você está, tá bom? Estamos fechando aqui, né? É uma pena, né? É uma pena, acabou o tempo, acabou o espaço, agradecemos muito aqui, estamos hoje com o estúdio aqui, com o auditório aqui no estúdio hoje, muitas visitas aí conosco hoje, agradecemos a todo mundo, ao Sérgio aqui, que vem nos ajudar sempre, ao Pablito ali na técnica, ao Caio mostrando ali o Facebook, a Cheilinha, e todo mundo que tá do outro lado, e a outra Cheilinha já chegou lá pra gente gravar o programa pro feriado da Semana Santa. Agradecendo a todo mundo, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é ou eu te digo que você, vamos lá. vamos lá, vamos lá,